Música Retornando da feijoada de Blumenau, parei em Joinville na Rodovia do Arroz no Recanto do Brema. Lá conheci uma garotinha muito especial que você passa a conhecer agora. Música A meiga e linda menina de São Francisco do Sul deu uma voltinha de moto para termos suas imagens. Mas ela não é apenas uma motociclista precoce, é uma competidora muito talentosa. Música Eu estou disputando a Copa Brasil de Velocross e a Serra Litoral de Velocross também, que é o Catarinense. E eu estou em segundo lugar nos dois campeonatos. Eu sou de São Francisco do Sul e eu tenho o patrocinador Nenê Motos, Honda KG Motos, Marmoraria da Alsasso, Rota Rocha Saí e Gula Oriental. Red Truck Transportadora. Música 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 Música